Hoje, segunda-feira, a gente deu as boas-vindas ao outono. Aconteceu agora há pouco, às seis e meia da tarde, um pouquinho antes do jornal entrar no ar. E a repórter Fernanda Xavier foi para a rua ver o que os Parnaguaras acham dessa época do ano. Já é hora de dar tchau para o verão. A estação mais quente do ano se despede para a chegada do outono, no dia 20 de março. Com essa mudança, o cenário da paisagem também sofre alterações. E por causa disso, tem quem ame essa época. E, inclusive, espere muito por esse momento. Outono é um mês que é a chegada da temperatura mais amena, um tempo mais gracioso, onde as pessoas mudam o estilo da praia já para o campo, da praia para a cidade. E as pessoas começam até a se alimentar melhor, como no meu estilo, que eu vendo pão caseiro, né? Já passou aquele estilo de vida fitness para começar a se alimentar melhor, preparando para o inverno. Então, é um mês gracioso. Gosto muito. Eu gosto do outono, por quê? Porque torna o clima mais suave para nós. Paranaense, Paranaguara, por quê? Porque o calor em Paranaguara não tem quem aguente, mês de janeiro, dezembro, não tem quem aguente, né? Então, o outono, ele torna mais saudável para nós. Uma estação gostosa, né? Bem melhor para mim, pelo menos, do que o verão. Porque o calor é tenebroso, né? Gente suada, a gente não dorme direito, os bichos que incomodam também. Quem trabalha com frutas também aplaude a chegada da estação. Nessa época do ano, os frutos amadurecem. A famosa japonesa, que vende sucos naturais em Paranaguá, conta que com a chegada do outono, a produção fica a mil. Agora, no outono, ainda está produzindo maracujá e tem bastante no pé araçapêra. Então, mês que vem vai ter muito araçapêra. Para nós é excelente também, visto que muitas pessoas pegam resfriado, gripe. Então, a gente trabalha com sucos que é cítrico, né? Então, para a gente, assim, é uma bênção. Esse clima mais aconchegante do outono já está batendo na porta. Nos próximos meses, as folhas vão cair e transformar as tolsadas em lindos tapetes verdes. E o calor do verão, que tem elevado as temperaturas das últimas semanas, vai embora para voltar apenas em dezembro. Está aí, bacana, né? Bom, a gente viu qual é a perspectiva do povo na rua, inclusive, da Inês do Suco. Um grande beijo para você, inclusive, Inês, que sempre participa com a gente e manda suco aqui para nós também. A gente gosta sempre, viu? A expectativa dela, das pessoas na rua aí, com relação a essa nova estação meteorológica do ano. Aí, a gente procurou o CIMEPAR também, né? E o meteorologista Samuel Brown comentou com a gente sobre, de fato, nas temperaturas, no clima, como é que deve se comportar essa estação. Basicamente, uma situação de chuva e temperatura muito próximo às médias históricas. Obviamente que há grandes variações previstas ao longo desses próximos três meses. Então, nós temos, principalmente no início da estação, uma característica mais parecida com a do verão, com o tempo mais abafado, com chuva ainda ocorrendo principalmente durante as tardes. E, ao longo da estação, a chuva acaba ocorrendo principalmente quando há o avanço de sistemas frontais, frentes frias. E, nessa época, também muito comum, após o avanço das frentes frias, nós temos aí as primeiras ondas de frio mais intensas e isso que deve ocorrer durante esse outono aqui no estado do Paraná. Então, inicia um pouco mais quente, com chuva ainda característica de verão e, ao longo da estação, principalmente lá a partir de maio e também junho, as ondas de frio mais intensas que podem, inclusive, já começar a provocar alguma geada aqui no estado. Muito bem, esse foi o Samuel Brown, então, que deu essa perspectiva de como deve ser o outono aqui no Brasil este ano.